Olá pessoas, meu nome é Marcos, sou aluno de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, meu orientador é o Michael, e com a colaboração de Ramon e Lucas, alunos de doutorado, fizemos esse trabalho com o nome de Construção de Superfície de Energia Potencial para Sistemas Treatônicos. Bom, a motivação é falar de dois gases que estão bem presentes na nossa vida, na atmosfera, no caso, o gás oxigênio, o gás nitrogênio, desempenha um papel importante na física, atmosfera e climática. Também é interessante o estudo de radiações e plasma e estudo de dinâmica molecular, em particular, transferência de energia. Também, um dos objetivos é a familiarização com o pacote FAN, nós vamos aplicar essa metodologia para redes neurais, para calcular a superfície de energia potencial, que é um método alternativo, e vamos ver como que se comportam esses estudos aí usando as bases de Dunning, que é AVXZ, conforme mostra ali no slide. E, para verificar a acurácia do nosso ajuste, vamos calcular as constantes espectroscópicas e comparar com a literatura. O ponto de partida inicial está aí, como nossos problemas são problemas quânticos, temos que lançar mão da equação de Chiroudhga, não relativística, independente do tempo, em que o Hamiltoniano é escrito da forma aí na equação 2, né? Porém, essa solução para o sistema de muitos elétrons é meio difícil. Então, recorremos às aproximações, que a mais importante é a aproximação de Bohr-Heperheim, em que nós levamos em consideração que os elétrons têm a massa menor que a dos núcleos, aí, usando a aproximação adiabática, nós temos essa aproximação. No caso, o método muito utilizado para representar a nossa forma funcional é o método que foi proposto para o Murrell e depois ampliado por Varanas, em que você fragmenta a sua energia potencial em sistemas menores. Bom, como método alternativo aí para representar a nossa superfície de energia potencial, utilizamos as redes neurais. Como resultado, podemos ver que, no gráfico à esquerda, temos a comparação de um trabalho anterior, que utilizamos mínimos quadrados, e agora a rede neural, que é o método alternativo para construir a superfície de energia potencial para o O2, claro, no seu estado fundamental e eletrônico. A segunda figura, que é a da direita, nós comparamos esses ajustes para a mesma molécula, porém agora em diferentes bases, conforme vocês podem observar. Para avaliar a qualidade dos nossos ajustes, calculamos o RMSD. Aí podemos observar para cada base, no caso para as moléculas diatômicas, O2 e N2. Aí tem uma comparação através desses valores. Também para comparar, utilizamos as constantes espectroscópicas, para as duas diatômicas, comparamos com os NISH, e também outros resultados experimentais, conforme mostra a tabela 2. E como conclusão, nós vimos que a mais importante é que a base AVE-QZ se mostrou a que melhor respondeu a esse ajuste, ainda buscamos uma explicação para isso, e de posse dessa base, podemos calcular as constantes espectroscópicas e fazer comparação com as literaturas disponíveis. E como proposta para o futuro, é utilizar essas técnicas para sistemas maiores, e fazer dinâmica molecular, quase clássica e quântica. E muito obrigado!